Perfil We recebe Tânia Rezende da Íntima Passion aqui no Minas Trend. Tânia, conta pra gente, como é pra você participar de um evento tão grande como esse aqui? É sempre uma honra estar aqui no Minas Trend, né? Eu acho que, na minha opinião, é o evento mais consolidado já do país, né? Porque além da parte de moda, de tendência que a gente respira aqui, tem o Salão de Negócios, que é o que faz a economia girar e a economia de moda estar em alta. É onde a gente pode mostrar a parte criativa das empresas que estão expondo aqui. E o impacto de participar nessa feira pros negócios, ele é efetivo? Muito, muito efetivo. Além do network, dos contatos que a gente faz, nós tiramos pedidos também, né? Então, pois o funcionamento de marca é muito importante. Então, estar aqui é sempre muito importante. Gente, pra quem não sabe, a Íntima Passion é uma moda que é lá do sul de Minas, ela é conterrânea nossa, tá lá no nosso miolo e tem crescido cada vez mais. Conta pra gente, Tânia, pra você conquistar um espaço, conseguir crescer a tua marca e, daqui a pouco, de reconhecimento nacional, porque a tendência sua é essa. Como é que é isso pra você? Daqui 5 anos, 10 anos, como é que você enxerga a tua marca? É muito gostoso, né, Alessandra? Porque é um trabalho que foi construído, né? Ele foi planejado, ele foi sonhado. Acho que toda a marca tem essa pegada de você idealizar e depois colocar no papel. E a gente fez, ao longo desses 10 anos, esse planejamento muito sustentável, assim, né? Então, quando você vê a gente indo pra franquia, com expansão, né, da marca pela franquia, fomos reconhecidos, né, em dezembro como a melhor empresa, a melhor indústria do estado de Minas Gerais, pelo MP. Que legal, né? Então, é uma honra e é assim, você vê o reconhecimento daquilo que você trabalhou e cuidou com tanto carinho durante anos, né, sendo concretizado. Ok. Tânia, aqui, muito obrigada. Desejo muito sucesso pra você. Que agradeço. Obrigada, de verdade.